A excelência entrou no paraíso, adeus irmão, é o dia do juízo. A excelência entrou no paraíso, adeus irmão, é o dia do juízo, adeus irmão, é o dia do juízo. A excelência entrou no paraíso, adeus irmão, é o dia do juízo, adeus irmão, é o dia do juízo. A excelência entrou no paraíso, adeus irmão, é o dia do juízo, adeus irmão, é o dia do juízo. A excelência entrou no paraíso, adeus irmão, é o dia do juízo. A excelência entrou no paraíso, adeus irmão, é o dia do juízo. A excelência entrou no paraíso, adeus irmão, é o dia do juízo. Desde que estou retirando, sou a morte imediativa. Sua morte deparei, e às vezes, foi defestida. Sua morte tem encontrado quem pensou em contravida. E o povo que não foi morte, foi de vida severina. Quer que eu tenha menos vivida que defendida. E ainda mais severina para o homem que retira. Pensa agora. Pensa agora. Mas por que parar que eu não podia? Não podem seguir nunca mais, minha vida? Será que as águas deste espírito, é tudo aqui consumida? Pelas forças? Pelo lixo? Pelo sol com suas línguas? Pensa agora. Será que quando chegar o Rio da Nova Invernia, e o resto da água do Antigo, sobrará nos poços da linha? Pensa agora. Mas isso depois verei. Tempo há pra que se decida. Primeiro é preciso achar um trabalho de viva. Veja uma mulher na janela. Ali! E se uma rica pareça remediada, fortuna de sua vida, não saber se ele trabalha o poderão da notícia. Muito bom dia, senhora! Que nessa janela está? Sabe dizer se é possível algum trabalho encontrar? Trabalho aqui nunca falta, quem sabe trabalhar? O que faze o compadre na sua terra de lá? Pois fui sempre lavrador, lavrador de terra amada, numa espécie de terra que eu não possa cultivar. Isto aqui de nada adianta, pouco existe o que lavrar. Mas diga-me, retirante, que mais vale a pular. Então vem lá na minha terra, que terra mesmo pouco arco, mas até a calma da pedra, que nunca mais cará. Também de pouco adianta, sem pedra que amassar. Diga-me aí, tá compadre, que mais vale a pular. Apenas, legal, temos o que me avallar e quero morrer. Quando esse marco nos amassar, que não tem pedra. Eu, me amo mais! Agora eu quero morrer. Desde o meu estado, minha terra, vai morrer, o que mais vai morrer. E eu estou gravando. Apenas, meu pobre, vai morrer. Em o seu estado e ao seu estado, Sem cuidar da moenda, de uma casa e um lugar Com a vida das usinas, há poucos engenchar Nada mais o retirante aprendeu a fazelar Além de aprender o profício, o aprenderá Mas o sol de sol a sol, vem se aprende a sepultar Mas isso então será contudo, é que sabe trabalhar Vamos, diga, retirante, outra coisa saberá Deseja mesmo saber o que eu fazia por lá Comer, quando havia o quê? E ao meu dor não trabalhar Esta vida por aqui é coisa familiar Vamos, diga, retirante, sabe benditos rezar Sabe cantar excelência de fundos em comentar Sabe tirar ladainha, sabe mortos em ferrar Já belei muito de fundos na séquia, pois há Mas nunca aprendi as rezas sem sumir e te acompanhar Pois se o cumpadre sofrer se rezar ou mesmo cantar Trabalhávamos a meia que a preguer se aventar Agora, se me permite, me amei se perguntar Como a senhora, a senhora pode manter o seu ar Vou explicar rapidamente, logo compreenderá Como aqui a morte é tanta, me mudar a morte a ajudar E ainda assim me permite que me volte a perguntar Eu vou essa profissão que apurado a estar De um raio de muitas fléguas sem gente a que me chamar A verdade é que não pude queixar-me ainda Já tá E se quer a última vez Me permite perguntar Permite quatro trabalhos Aqui pra mim nesse lugar Como aqui a morte é